Ele não gosta mais de viajar. Temos aqui no Brasil um brasileiro notável chamado Elesierte Moisnick, que eu não sei nem falar o nome dele, que é um nome... é um nome chique, é um nome bonito, não é nome comum que a gente tem não, tá? É um nome, sobrenome ali, de respeito, né? E ele não gosta mais de viajar, cara. Esse cara aqui você provavelmente já conhece ele, né? As propagandas aí. Você provavelmente já conhece essa figura carimbada aqui do nosso YouTube querido, né? Minha mulher não gosta... Olha o nome dele, Eliezer Timiníac, sei lá. Eu me lembro do canal dele chamado Vida em Finda, né? Talvez vocês conheçam esse canal aqui, ó. Via em Finda. Cara, esse canal dele era muito raiz, mano. O que esse cara já fez na vida dele? Será que você não conhece ele? Vou apresentar pra você aqui o Vida em Finda, que eu gosto muito desse cara aqui. Principalmente naquela época, né, mano? Que a gente tinha que trabalhar presencial. Deus me livre disso. A gente começava a pensar, pô, essa vida é tão limitada, cara. Qual o preço que eu tenho que pagar pra parar de trabalhar presencial, né? E esse cara, o que ele fazia, mano? Ele fazia várias coisas, tá ligado? Ele viajou pra Europa, ficou morando, andando de mochilão lá. Tem um vídeo dele, como comer de graça. É esse que a minha esposa não gosta, tá ligado? Que ele vai na praça de alimentação e faz tipo o Muquilanas Brasil lá. Ele vai pegando os restos, mano, da praça de alimentação e vai comendo, tá ligado? Aí minha mulher viu esse vídeo. Toda vez que a minha mulher me vê vendo o vídeo desse cara, ela briga comigo. Isso faz cinco anos já, né? 28 de setembro de 2018. Por quê? Ela fala, não, você vai ficar vendo os vídeos desse cara, você vai querer ficar que nem ele e tal. E ele viajou o mundo. Primeiro ele viajou como mochileiro, viajando quase como um sem teto lá na Europa. Tem um vídeo dele em Mônaco, dormindo na rua em Mônaco, tá ligado? A diferença é uma pegada aí dele. Fui pra Europa com 400 reais, umas baratas assim bem doidas, né? E aí depois ele comprou uma van. Teve a época do Vida em Fina numa van, que aí o negócio ficou muito legal. É que é foda de achar aqui, né? Mas ele montou um motorhome numa van, que essa ideia de viajar o mundo nunca me atraiu até eu descobrir que a galera fazia isso de carro, né? A gente faz isso de casal. Aí tem o canal Casal da Lavanda, tem o próprio Vivendo o Mundo afora, né? Mas olha só que interessante. Ele montou uma van, ele comprou uma van e montou lá, tem um Playstation, as paradas e saia viajando. Isso aí esquenta meu coração. Porque tem carro, que é uma coisa que eu gosto, tem estrada, né? Eu gosto de sair viajando por aí, pegando avião e dormindo na rua, de mochilão, não é legal. Mas isso aqui é muito bacana, né? Então ele ficou nesse canal dele muitos e muitos anos fazendo isso. E agora vem essa notícia, cara, que ele não tá mais sendo feliz de viajar, cara. Falei, pô, como assim, né? Então eu não vi esse vídeo, eu vou ver aqui com vocês, vou compartilhar, né? Pra você que não conhece, não acompanha esse tipo de conteúdo, recomendo que você acompanhe, né? Porque ele mostra, ele expande a... A gente vê que a vida humana, ela pode ser mais, mano, do que essa vida limitada que a gente tem nos grandes centros, trabalhando presencial e tal. Uma vida que a gente vive pra trabalhar, tá ligado? Uma vida que a gente não faz mais nada. Você sai de manhã, volta de noite e você nem rico fica, como diz aquela música do Traja Rigor, né? Então, se pelo menos eu ficasse mais rico, mais que nada, tô pedindo perigo, é mais ou menos isso. Então, quando você abre a sua mente pra essa possibilidade que esse pessoal mostrou aí, né? De você viajar. E veja, hoje ele tem dois milhões de inscritos num canal e 530 mil no outro. Então, ele já ganhou uma profissão, ele construiu um negócio muito melhor do que muitos de nós construímos na nossa carreira aí de trabalho presencial. Você trabalha, paga a conta, fica sem dinheiro, mora na cidade, tem aquela rotina ruim do caralho, né? Então, isso é muito legal, mano. Se você ainda não acompanha esse tipo de conteúdo, recomendo que você acompanhe aí, porque vai abrir bastante a sua mente. Então, dada toda essa introduzida aí no tema, vamos assistir, né? E vamos ver o que ele tá falando aqui pra gente tentar entender por que viajar não deixa ele mais feliz, mano? Caralho! Será que um dia eu vou chegar a esse ponto? Essa é a pergunta que fica aí pra todos nós, né? Então, vamos lá. Eu pararia de viajar. Rapaz, um dia um cara me perguntou se você tivesse uma opção, você pararia de viajar ou você pararia de fazer vídeos? E eu falei, caramba, essa foi a melhor pergunta que alguém já me fez na minha vida, cara. Eu pararia assim pra pensar e respondi pra ele. Eu pararia de viajar. E eu acho que chegou num momento da minha vida que, bom, viajar não faz mais sentido e pior ainda, eu não sou mais feliz viajando, mas isso não quer dizer que eu sou triste, cara. Eu estou feliz fazendo outra coisa. Esses vídeos no terreno, por exemplo, agora que vocês estão vendo aí, eu estou felizão fazendo isso. Mas por que eu cheguei nessa conclusão? Por que eu cheguei nessa fase da minha vida que viajar não faz mais sentido pra mim? Eu sou um cara que eu acredito que... Mano, aliás, outra coisa. Se você não faz vídeos, mano, faça vídeos, cara. Isso aqui é um trem totalmente viciante, é uma das coisas mais gostosas que eu faço na minha vida. Tanto que, ó, domingo, meio dia 33, você acha que eu estaria programando no meu emprego essa hora com essa felicidade? Mano, que eu já nem teria ido trabalhar. Eu teria dado uma desculpa pra não programar nesse dia. Agora, isso aqui eu faço uma coisa tão gostosa você fazer vídeo, cara. Tem tantos vídeos aqui que a gente faz ao vivo, essas lives, esses cortezinhos que a gente faz, mas também tem aquela edição de vídeo, o próprio ato de você ir num lugar fazer alguma coisa, planejar e tal. Então, nessa eu estou no Elize Air Team Nike, né? É uma atividade muito gostosa essa de produzir conteúdo, fazer vídeo, essas coisas. É um dos prazeres da vida, eu diria, viu? Todo mundo aí tem sua história, né? Todo mundo tem seu contexto, seus justificativos pra fazer alguma coisa. E, bom, como eu estou há muito tempo viajando, 10 anos, viajando, saindo de casa com 18 anos de idade, chega no momento que viajando fazia mais sentido. Os últimos vídeos, por exemplo, no canal... Se eu não me engano, o Elize Air, ele nunca teve um trabalho desses que a gente tem, tá ligado? Assim, que... Hoje é bom, o trabalho remoto é bom demais, mas... Desses trabalhos que você tem que ficar indo lá, sabe? Tipo, todo dia, ficar lá. O problema não é ir lá. Assim, ir lá já é um problema. Voltar de lá é outro, mas o pior de tudo é que você tem que ficar lá. Você tem que ficar o dia todo lá, cara. Isso é a pior parte de tudo, né? Então, não sei, pelo até onde eu vejo, onde eu conheço, né? Da história do Elize Air, nunca teve esse trabalho, assim. E ele nem gostava disso, né? Ele fala que ele saiu pra viajar porque ele nunca viu sentido naquela vida, de sair cedo de casa, chegar de noite. É mais ou menos o que eu também não vi sentido. Só que eu, em vez de viajar, eu fui fazer isso aí. Tá ligado? Então, é interessante ver essa perspectiva, né? Do movimento, né? Que no canal fala do tranquilismo e a filosofia de vida. E, mano, o que vale na vida é o tal do movimento. E a viagem é a personificação do movimento, né? Então, é muito estranho pensar nisso. Vamos ver o que ele vai falar aqui, mas é esquisito cansar de viajar, pô. Imagina, eu tô cansado de trabalhar. Agora, cansar de viajar, é só você dormir que passa. Eu vim em Finda, que eu fui pra Marrocos, que eu fui pra Finlândia, por exemplo, pra Dinamarca. Cara, foram viagens ali curtas de sete, dez dias. Só que quando chegava, tipo, no terceiro dia, eu já tava procurando passagem pra voltar pra casa, mano. Porque eu já tava com vontade de voltar pra casa, cara. Era uma parada bizarra. E, tipo, um sentimento de... Cara, eu acho que não é pra mim. E quando você tem essas decisões grandes na sua... Isso aí é o que eu sentia todos os dias por exemplo, meio-dia de trinta e cinco, eu já tava pensando na sexta-feira, seis da tarde, tá ligado? Então, eu sei, eu entendo em outro contexto, eu entendo o que você tá falando. Com viagem, às vezes, também, né? Às vezes, dá vontade de voltar. Até eu gosto de fazer viagens curtas por isso, né? Viaja um dia ou dois, aí você fica com vontade, né? Você fica com gostinho de quero mais. Agora, se eu for, por exemplo, um lugar e ficar lá uma semana, vai encher o saco. Eu não vou querer mais viajar, né? Então, eu tento viajar sempre um pouquinho, assim, ó. Tudo bem que minha viagem é uma viagenzinha tranquila pra eu vir embora com vontade de ficar ainda. Aí, eu falo, agora é a hora de ir embora, a hora que eu ainda quero. Por quê? Ainda quero ficar. Por quê? Porque aí, na primeira chance que eu tiver, eu vou de novo, tá ligado? Na sua vida, você demora pra afirmar realmente que é isso. Começa, tipo, como uma semente. Começa, tipo, tipo... No meu caso, começou com... Pô, tô indo pra um lugar ali, mas eu não sei se eu tô querendo muito pra ir pra esse lugar, tá ligado? Eu tô indo pra... Fazer uma viagem ali, é um lugar interessante, mas eu não tô muito empolgado. Começou assim, e depois começou, tipo, fazer mesmo questionamentos pra mim mesmo, né? Tipo, caramba, cara, eu não sei se eu tô gostando disso, mas é um negócio que demora pra você perceber até que seja claro realmente, tipo, que você tenha certeza que você vira pra você e fala, é, não é mais. Não é mais pra mim. Então, eu acho que no meu caso demorou, tipo... Vem cá, você não lembra desse cara aqui, amor? Vem aqui pra você aparecer na câmera. Ô, eu tô desgrenada. Você tá aparecendo. Ó, esse cara aqui, você não lembra quem era ele? Ah, que ele fazia aqueles vídeos pegando comida do lixo? Isso, tá vendo? Eu não esqueço, você gosta do que eu vejo esse cara? Pra mim, tanto faz nada. Ah, tanto faz nada. A vida tá uma aposta mesmo? Você fica brigando comigo porque que acha que eu vou ficar igual ele, não acha? Você já tá igual tanta gente que eu não gosto. Bom você vir aqui, mas olha, não gostou do que você falou, não. Olha, do jeito que eu tô ultimamente, se gostar, um favor. Se não gostar, são cinco. Um pouco mais de um ano, cara. Eu diria até dois anos pra esse negócio vir e chegar em dois anos eu chegar na conclusão de que realmente não quero mais viajar essa parada não é mais pra mim. E olha só que incrível. Em fevereiro desse ano foi quando eu e a Eda a gente virou pro outro e a gente tomou essa decisão. A gente falou, a gente tava numa viagem, inclusive, a gente tomou uma decisão que, bom, a gente não, vamos fechar essa porta pra viajar e vamos ver o que acontece na nossa vida. E isso em fevereiro. A gente tomou essa decisão em fevereiro numa viagem, a gente voltou pra casa em Portugal e quando a gente voltou pra casa demorou tipo duas semanas e a gente achou esse terreno que a gente tá fazendo essa construção agora aqui em Portugal. Então olha só que incrível, se a gente, provavelmente, se a gente não tivesse tomado essa decisão de fechar a porta pras viagens, essa porta aí do terreno provavelmente não teria aberto pra gente porque na vida tem dessas coisas, né, cara? Você tem que fechar uma porta pra uma parada pra você abrir a porta pra outra parada porque você só tem 24 horas no dia, né? Então se você estiver pensando muito numa coisa que já não te faz mais feliz, que não te traz mais empolgação, mas você tá pensando naquela parada porque você pensa automaticamente nela e você, às vezes, não tem nem coragem de fechar a porta pra aquela parada porque você tá comendo desconhecido, tá aí, cara. Às vezes é só fechar a porta mesmo e esperar que vai acontecer uma parada incrível na sua vida que foi esse nosso terreno. Bom, viajamos! Então, mano, pra você aí também que tá de saco cheio de ser programador, não aguenta mais, eu vou trazer aqui pra você uma dica, ó. Um caminho natural aí de evolução do programador, um dos caminhos, mano, também que poderia ser que o problema de você ser programador é que tem um monte de gente que manda em você, cara. Veja, o Product Leader vai mandar em você. O seu gerente vai mandar em você. E o QA também manda em você. O QA ele é o terror do programador. Então, que tal mudar também de vida, mudar, jogar, virar essa mesa e se tornar um Quality Analyst, né? Que é isso que significa o QA, né? Um analista de qualidade. Então, pra você experimentar isso, você que também já tá de saco cheio, não aguenta mais, agora é domingo, meio-dia e trinta e oito, amanhã é meio-dia, velho. Você fala, meu Deus, mano. Amanhã é segunda-feira, a hora dessa, eu tô trabalhando naquela bosta lá. Você não tem sentimento também? Talvez seja só uma questão de mudar. Então, vem aqui acompanhar o canal do EuQA, Gustavo Machado, né? Ele é um QA, o inimigo do Dev, e ele vai te dar aqui os fundamentos do teste e todas essas coisas, né? Digo até mais, pra você que, como eu, gosta de ser Dev, é interessante você conhecer a mente do inimigo, que é a mente do QA, pra você entender como ele pensa e você já construir a sua solução, né? Porque uma das coisas que deixa o Dev triste é isso, você faz o negócio, acabou aquela tarefa lá, você não quer mais ver aquilo na sua frente, você não aguenta mais ver, vai pro QA, o QA dá um bug, você tem que mexer de novo. Então, se você já souber como o QA trabalha, fundamento de teste, ó, tem uma aula aqui, ó, fundamento do teste, como é que você faz, você conhecer, isso é muito importante como programador, por quê? Porque aí você vai poder pegar e já fazer esses testes que você sabe que o QA vai fazer, porque aí quando chegar pro QA, você não vai ter que refazer, e tudo isso de graça aqui no canal QA, eu QA, Gustavo Machado, tá ligado? Então, mano, não perca tempo, vá lá fazer o, a sua imersão aí, nesse canal, acompanhar esses conteúdos do Eu QA com Gustavo Machado lá, pra você poder entender a mente do QA, quem sabe, tornar esse novo passo na sua vida aí, sair dessa carreira que você não aguenta mais, do programador, que é um cara que é muito mandado pelos outros, e começar a ter um pouco mais de poder, né? Mandar um pouco mais aí também na sua jornada, beleza? Então é isso, vamos continuar com o nosso react aqui. Não me deixa mais feliz, porque é uma parada que, mesmo que você saia da rotina viajando, quando viagem vira o seu estilo de vida, acaba virando rotina. Essa é a grande contradição de você viajar, acaba virando rotina. E é normal que as coisas viram rotina na sua vida. Porém, é uma coisa que, de tanto viajar, porque eu viajei por muitos anos da minha vida, eu reparei que, quando viagem é o seu estilo de vida, quando você não viaja só de férias, por exemplo, cara, é incrível, de um pra dois anos, viajando, tudo é legal, tudo é incrível, tudo é um lugar novo e tal, você vai para os lugares mais famosos e aqueles lugares que são surpreendentes, aqueles lugares que você sempre viu na televisão, na internet, você está vendo pessoalmente, mas depois desse período de um pra dois anos, você começa a buscar uma missão nos lugares, um porquê de você estar ali. E aí que você começa a pensar em coisas para fazer nos lugares, missões para fazer nos lugares. Isso é um ponto interessante também, né? Acompanhando esses canais de viagem, realmente é legal você viajar para lugar turístico, é um pouco que eu tenho também na minha vida, pouco, eu viajei muito pouco. Assim, lugar turístico é legal. local turístico ali, é tudo mais ou menos a mesma coisa, tá ligado? Claro, no caso dele, viaja para muitos países, muitas coisas, é diferente. Mas aqui no Brasil mesmo, se você for ir, vai em uma área não turística de uma cidade do seu estado, vai em outra, é tudo igual, não muda porra nenhuma, não tem nem muita graça, né? É legal você viajar para esses locais turísticos, explorar, aquela viagem também de coisas bonitas, que eu não sei, eu nunca morei em um lugar assim, mas eu penso, né? Pegar e alugar uma casa na praia lá, aí ficar lá, assim, morando todo dia, acordando, vendo aquela vista do mar, né? Tipo, pensando nos locais como um cenário para a sua vida, tá ligado? Você vai almoçar, olha no mar, você vai programar, olha no mar, você vai dormir, ouvir no mar, você vai fazer um monte de coisa naquele cenário, né? Diferente dessa vida urbana, né? Porque eu, por exemplo, morei em São Paulo muitos anos, né? Então, mano, eu acordava lá na minha casa e estava em São Paulo, aí eu ia trabalhar em São Paulo, estava sempre rodeado de poluição, de barulho, aquela história de São Paulo que você tem uma janela que não tem vista, você tem uma vista para uma parede, tá ligado? Então, você já está acostumado com esse cenário para a vida, né? Você sair dali para um local paradisíaco fazer as mesmas coisas, ter a mesma rotina, né? É uma coisa que eu tenho vontade de fazer, né? Mas eu não sei, mas é até interessante você ouvir o depoimento de uma pessoa que viajou tantos anos e conheceu tantos lugares, né? E, obviamente, teve um crescimento com isso, conforme o canal do Eliezer cresceu, ele ganhou mais grande e começou a ir para lugares melhores, tipo, ele parou de dormir na rua, tá ligado? Então, é muito interessante você ver essas questões, né? E aqui você vê o apelo para a construção, né? Ele está querendo construir algo, construir uma casa e tudo mais. Talvez seja uma fase, né? Talvez tenha a fase na nossa vida que a gente quer construir e tem fase que a gente quer explorar e tem fase que a gente quer usufruir, vamos dizer assim, né? Explorar é sair para lugares diferentes, conhecidos e tal. Construir, obviamente, montar uma casa, fazer alguma coisa. Agora, usufruir seria outra coisa, né? Você já sabe que aquele lugar é bom, você já sabe que lá vai estar sol e você vai para lá porque você sabe que vai ter uma boa experiência. Você não vai em busca de exploração, de conhecer o novo, não. Você vai em busca de relaxamento, né? De tal. Então, seria mais ou menos por aí, né? Que eu imagino que seja. A minha grande missão, por exemplo, foi o Bromobil, que eu viajei desde Brasília até os Estados Unidos. Foi uma grande missão aí que foi um sentido que eu trouxe aí para viajar para a minha vida. Mas, as pessoas podem ser muita coisa, tipo, o cara ia para a Tailândia só porque era famoso, agora o cara vai para a Tailândia porque é um dos maiores lugares do mundo para fazer mergulho. É uma missão, você tem um porquê de você estar indo para aquele lugar. Então, acaba que fica, tipo, o porquê de você viajar. Aí, depois, outra parada normal de quem viaja com o estilo de vida é parar de fazer viagens curtas de uma semana, dez dias no lugar e começar a fazer viagens mais longas de você até morar mesmo nos lugares. Tipo, três meses aqui, seis meses ali, um ano ali. Isso acontece muito também. Assim, você consegue fazer, sustentar a viagem por muito mais tempo na sua vida. Porque, cara, é cansativa. É uma parada muito cansativa. Só quem viaja com o estilo de vida sabe o quanto de trabalho que é viajar. Porém, cara, eu estou muito feliz. Eu consigo imaginar, velho. Às vezes, eu ia para São Paulo aqui. Sair do interior e ir para São Paulo. De São Paulo, eu ia para o interior. É uma canseira, fica arrumando as coisas, põe no carro, tira do carro, não sei o quê. Imagina o cara que faz isso a longa distância e o tempo inteiro, né? Então, realmente, te entendo nessa aí, velho. Eu fecho essa porta aí de viajar na minha vida porque, sei lá, cara, aquela parada. Quando uma parada te dá empolgação, vale a pena. Mas quando uma parada para te dar empolgação, quando o negócio não faz mais sentido, aí não vale a pena. Eu sempre falo isso na minha vida, cara. Eu acho que um dos primeiros vídeos do meu, do Vim Finda, eu falava essa parada. Cara, faça para se sentir vivo. Eu tenho até um vídeo sobre isso. A razão da maioria das pessoas comprarem... Caralho. Olha o merchan. Eu estaria nessa situação. Dormia. Eu dormia, acordava, comia, jogava e dormia de mim. E o tempo ia se passando. Um ano se passou como se fosse uma semana. Dormia, acordava, comia, dormia. Eu acho que aqui nesse vídeo é justamente onde ele vai falar por que que ele decidiu sair para viajar, cara. Acho que foi esse vídeo que eu vi dele, que ele estava explicando. Vai ver se a sua vida não é tipo a dele antes dele viajar. Vou até ter um vídeo sobre isso. Dormia. Três anos atrás, se você quisesse me encontrar, eu estaria nessa situação. Dormia. Eu dormia, acordava, comia, jogava e dormia de mim. E o tempo ia se passando. Um ano se passou como se fosse uma semana. Mas veja que isso ainda é muito melhor do que essa vida de trabalho, né? A vida do trabalhador presencial que ele dorme, acorda, trabalha, dorme. Corre, me acorda, trabalha, dorme. É melhor pelo menos você jogar do que trabalhar, tá ligado? Eu vi que nada tinha mudado. Então eu percebi que se eu não fizesse nada para mudar, ninguém ia fazer. Só eu tinha o poder para mudar. Então eu decidi viajar. Mas eu não queria fazer uma viagem normal como turista, até mais porque não tinha muito dinheiro. Eu queria fazer um mochilão. Eu queria ser um mochileiro. Eu não queria viajar pelos lugares, nem pelas comidas. Eu queria viajar pelas pessoas. Ou até melhor, eu queria me sentir vivo como eu não me sentia há anos. Então eu peguei o que tinha e fui. Foram inúmeros lugares que eu dormi, inúmeros caronas que eu peguei, todos os lugares que eu trabalhei, todos os lugares que eu visitei, todas as pessoas que eu conheci, todas as mulheres que eu me apaixonei. De dias ficavam mais longos, a comida mais saborosa. Tudo era tão legal porque eu estava vivo. Eu me sentia vivo, eu sentia aquilo. Eu sentia que eu não acordava e queria viver mais um dia. Quando eu conheci uma pessoa nova, daí eu aprendi uma lição. Se eu quisesse fazer alguma coisa, qualquer coisa, eu ia conseguir. Se eu quisesse virar um ator de Hollywood, eu só vou pegar a minha energia, meu tempo, colocar para fazer isso e eu iria conseguir. Isso é muito louco, você parava para pensar a gente que é trabalhador, que a gente trabalha. Eu passei muitos anos da minha vida sem nem me sentir vivo, nem falar que eu me sentia morto porque eu não sentia era porra nenhuma. Eu era um robô, eu acordava, ia para o trabalho, depois eu ia para a faculdade, depois eu voltava, ficava cansado, aí repetia e era só essa bosta. Sabe? Então eu fui pensando. Realmente é muito interessante você ver esse ponto de vista de uma pessoa que não passou pela rotina do trabalho, tá ligado? Que pensa, mano, cinco anos e ele já cansou de viajar. Imagina trabalhar, eu trabalhei dez anos no presencial. Meu Deus do céu, não dá para aguentar aquilo ali não, né? Então, mas é muito interessante você ver que o Eliezer está em um outro nível da existência humana, né? Ele já, quando eu falo para vocês, eu falo de produtividade, falo dessas coisas nos tranquilismos, olha que interessante, você começar a sua vida nunca a trabalhar e já sair para viajar, para explorar, para fazer outras coisas, né? Tudo bem, ele passou perrengue, ele trabalhou de outras formas ali, mas é uma existência diferente, é uma existência que ele buscou por aquilo, né? Não é aquela vida padrão que você acorda, aí você começa a ir para a escola, aí você vai para a faculdade, aí você vai trabalhar e fica só naquela rotininha ali pequena, né? Veja, ele cansou de fazer coisas mais gostosas do que aquilo que a gente consegue ficar sem se cansar, né? Como é que a gente aguenta, mano, dez anos trabalhando, presencial, por exemplo, aquela rotina de acordar. Imagina a pessoa que nem carro tem, que ela vai de ônibus para o trabalho, fica lá o dia todo, depois volta de ônibus, metrô. Mano, como que a gente aguenta fazer isso, tá ligado? É muito interessante a gente ver, porque o Elias, ele está nessa outra etapa, veja, ele começou a vida dele ali, trabalha com propósito, aquela ideia, ele está viajando, está gerando conteúdo com essa viagem, esse conteúdo está gerando dinheiro, esse dinheiro paga a viagem, é o ciclo perfeito, fechado, né? Que, de certa forma, é o que a gente faz também no trabalho presencial. Você mora numa cidade ali que só presta porque tem emprego, né? Quem que ia sonhar? Imagina, você é livre, você é vivo, você vai ser vivo em São Paulo, tá ligado? Num AP de 20 metros quadrados, saindo da sua casa, entrando de metrô e de ônibus. Ninguém escolheria isso, você escolhe isso por causa do trabalho, né? Aí você vai e mora ali por causa do trabalho, você trabalha, você ganha dinheiro, esse dinheiro você gasta para continuar morando ali, você fecha um ciclo numa rotina, numa vida que é bem pior, né? É uma vida assim que, se você para para pensar, mesmo que você tem, às vezes você pode estar melhorando de carro, ganhando mais dinheiro, tendo um carrinho melhor, morando num lugar melhor em São Paulo, né? Que é aquele lugar que é caro pra cacete, as moradias pequenas, mas ele está mais próximo do emprego, enfim. Você tem esse progresso, você tem, mas imagine que o quanto que a sua existência pode ser uma outra coisa, né? Também, se você coloca essa ideia, trabalha com propósito, vive a vida que você vai viver ali, você tenta monetizar, não em torno do trabalho, né? Normalmente a gente pensa assim, ah, vou trabalhar com tal coisa, aí eu vou estudar para isso aqui, vou morar em um lugar por causa disso aqui, fica uma vida rodeando em torno do trabalho. Agora essa outra questão aqui, não, você está, ele fez um plano, vai viajar e tal, e aí ele vai trabalhar em torno daquilo ali pra poder construir o plano da viagem dele, desse estilo de vida, né? Que ele vai ter. Então, trabalho remoto, ele é maravilhoso por causa disso, ele permite que a gente una essa coisa mais estável, vamos dizer, de uma carreira tradicional aí, que você teria preso num grande centro, com essa ideia mais livre, né? Talvez tudo bem, a gente não vai ficar viajando por aí, viajando o mundo, mas só de você não ter mais que morar em uma cidade igual São Paulo, por exemplo, já é um grande ganho que você tem na sua vida, né? Você poder escolher um lugar que faz, por exemplo, eu aqui, eu gosto de um lugar que faz sol, você pode estar num lugar que faz sol, é calor, não fica chovendo, garoando, enfim, não é aquela paisagem urbana ali que é muito, ela espreme a gente, né? Então, sei lá, mas é um raciocínio muito interessante pra gente parar pra pensar, veja, ele fugindo dessa coisa que ele não gostava, ele acabou que ele conseguiu chegar numa coisa que ele gosta, né? E provavelmente ele ganha mais do que muitos de nós trabalhando em empregos comuns, olha que interessante quando você busca, encontra o seu propósito, persiste nele e consegue construir alguma coisa a partir dali, né? Então, essa carreira de trabalho remoto, nomadismo digital, produção de conteúdo, tudo isso abre as portas do mundo pra você, né? Você fica sem ser aquela vida limitada, onde você trabalha pra viver e vive pra trabalhar, tá ligado? E eu já falava isso, porque naquela época, viajar, pra mim, fazia muito sentido. Era uma parada que botava meu coração aí pra bater, era uma parada incrível, mas hoje em dia não é mais, cara. E eu não quero queimar os países, tipo, queimar a fita dos países, sabe? Viajando pro país sem querer estar nele e acabar não aproveitando o país. E eu fiz isso, acabou que infelizmente eu fiz em alguns países, tipo Marrocos, nos últimos países que eu fui, olha só, vou até pegar isso aqui dos últimos países que eu viajei. Luxemburgo, Marrocos, Dinamarca, Finlândia, bom, alguns países que eu viajei aí no ano passado, eu fui sem muito querer, fui mais pra fazer o vídeo, pra fazer o conteúdo, porque eu gosto de fazer vídeo. O ponto todo é, né, mano? Quantas vezes a gente aí na nossa vida não trabalha sem querer, né? Acho que a vida do trabalhador é trabalhar sem querer, velho. A gente trabalha por causa da pula do dinheiro. O dinheiro chega lá, acaba em 15 minutos e a gente trabalha mais. E quando a gente vai perceber, veja como que a mente dele é mais evoluída nesse sentido, né? Ele já percebeu que caiu numa rotina daquilo que ele não queria. Veja, ele não queria aquela vida que ele dormia, jogava e dormia de novo, né? Aí ele foi viajar, foi uma saída pra isso. Construir isso aqui. Na hora que isso aqui já não tá mais fazendo sentido, ele tá começando a chegar nesse ponto que a gente acaba vivendo a maior parte da vida, né? Que é uma vida automática, robótica ali, só por obrigações, e já, opa, já veio uma red flag ali, já mudou, já tá fazendo uma outra coisa, uma coisa de trabalho com propósito, com sentido, com liberdade pra ele, né? Mano, é muito foda, velho. É por isso que eu falo, esse cara aqui é um dos maiores brasileiros, cara. Esse cara é um exemplo de vida e as palavras que ele fala aqui fazem muito sentido pra gente até aplicar na nossa própria vida, na nossa própria jornada, né? Saber enxergar essas red flags, ó. Meio-dia e 51. Quanto mais tarde vai ficando no domingo, mais você vai saber dessa realidade aí. Se você tem ou não continuar vivendo a vida que você tá vivendo, né? Se der oito e meia da noite, você tiver com aquela tristeza no peito, mano, lembra desse cara aqui, ó. Porque esse cara tá falando aqui, tá na hora de mudar, velho. Tá na hora de transformar, tá na hora de buscar algo novo, algo que de fato possa preencher com o seu coração, né? A segunda-feira ser um dia agradável pra você, né? No início, o cara me perguntou ou você continua fazendo vídeo ou você continua fazendo viagens. Eu falei, cara, fazendo vídeo, com certeza. Então, essa foi a conclusão que eu cheguei. Eu sou um cara que eu gosto de fazer vídeos, eu gosto de mostrar coisas através de vídeos. Qualquer coisa, ou qualquer coisas. Então, inclusive, na pandemia, que eu fiquei praticamente um ano parado, continuou rodando vídeos no canal, no Vim Fim, por exemplo, que é um canal que nasceu como canal de viagens, né? Já se modificou pra muitas coisas, né? De vlogs, viagens, vida na van, viagem mochão roots, enfim, várias paradas. Mas isso é o legal do ser humano, cara. Você vai se adaptando pras paradas que acontecem na sua vida. E uma coisa que eu reparei também, né? Na vida, cara, hoje em dia eu tenho 28 anos. E, mano, você, quando você tem uma idade mais avançada... Pensa só, velho, 28 anos, quanta coisa esse cara já viveu, quanta coisa esse cara já fez, né? E a gente numa carreirinha ali, velho, indo trabalhar todo dia, chegando, estudando, um monte de matéria chata, preocupação. Cara, é sensacional, velho. Quando eu tinha 18 anos... Idade avançada aos 28 anos. Pega essa. Eu tinha outra cabeça, mano. Domingo na barraca, era pegar carona com um carro desconhecido, era ter pouco dinheiro, gastava 10 reais por dia. Consegue imaginar alguém gastando 10 reais por dia em viagem? Que você tem que pagar hospedagem, acomodação e comida? Eu era esse cara. Eu não pagava acomodação nem transporte. A acomodação era a minha barraca, o transporte, pra mim, era carona. E comida era só biscoito o dia inteiro. Aquele biscoito do Todd, que tinha lá na Argentina, por exemplo, eu fiquei um tempão na Argentina comendo esse biscoito. E água, porque é água de graça. Todo lugar que você vai, você tem água. Então, pra mim, aquilo lá. Eu me virava muito bem. Era o extremamente magro, o cara mais magro do mundo, mas o cara muito feliz. Quando eu falo da abundância da nossa sociedade e tudo mais, é desse tipo de coisa que eu tô falando aqui. Veja, a água é grátis, né? No caso, alimentação básica barata, né? E você tem essa questão aí, por exemplo, que ele falou do transporte. Não, ele se transportou, cara. O bicho viajou o mundo, praticamente, a Europa, foi pra vários lugares aí, gastando 10 reais por dia numa época da vida, né? Olha como a sociedade é farta e abundante pra você trocar os melhores anos da sua vida pra ficar trancado num lugar trabalhando, sabe? Pra uma coisa que nem te deixar rico te deixa. Então, acho que essa foi uma coisa que mexeu muito comigo na época que eu comecei a acompanhar esses conteúdos. Que era isso. Eu vi, mano, eu tava trabalhando, não tô enriquecendo, muito pelo contrário, tô devendo cada vez mais. E minha vida tá sendo isso aqui. Por quê, né, mano? Então, já que você não vai ter o bônus, aquela história, né? Poder e responsabilidade. Se você não vai ter poder, pra que você vai ter responsabilidade também, né? Mesma coisa. Trabalho e enriquecimento. Se você trabalha e não enriquece, então pra que você vai ter uma vida dedicada ao trabalho, né? Se você vai ser pobre de qualquer jeito, é melhor você ter uma vida mais desapegada, né? Mais voltada pra aquelas coisas que você quer fazer, que você sente no seu coração, aquele chamado, né? Então, eu acho muito, muito interessante. Outra mentalidade, hein, Kiro? Quando você tem 18 anos, você tá muito mais sujeito a fazer essas paradas do que quando você tá chegando mais perto dos 30 anos. Cara, hoje em dia, mano, chega domingo à noite, eu quero ficar em casa assistindo Netflix, mano. Eu quero sentar na minha televisão, jogar meu videogame e ficar tranquilo. Eu quero cuidar da minha saúde. Você começa a pensar em cuidar da saúde. Eu era um cara que só comia McDonald's, por exemplo. Nas viagens, porque era muito barato. Na Europa, um euro, eu comia McDonald's. Mas hoje em dia, eu quero só comer minha salada, meu peixe, meu frango. E pra mim... Caralho, mano, o bicho comia no McDonald's tá aí magrão, velho. Tá legal. Então, é incrível, cara, quando você muda muito a sua mentalidade com o passar dos anos. É um negócio de idade também, né? E eu sempre falo, cara, quando você tá ali nos seus 20 anos, nos seus 18, 20, 22 anos, cara, essa é a fase mesmo de você meter o louco. Eu meti o louco nessa fase aí, arrisquei e deu certo. Muita gente falou pra mim que daqui era dar errado esse negócio de viajar o mundo aí, sem dinheiro, é muito provável que iria dar errado mesmo, né? Mas quando você quer dar certo, a parada dá certo. Então... É, tem, nem todo mundo dá certo. Lembra-se do caso do Jesse Coz, né? O Jesse Coz, ele viajou até com mais estrutura, né? Vocês lembram dele? Esse rapaz aqui que viajava com um cachorro num fusca, né? Então, ele infelizmente teve acidente, veio a falecer. Tem vários casos, inclusive, assim, né? É uma coisa arriscada. Mas você não conhece alguém que tomou um tiro e não foi pro trabalho, foi assaltado, ou às vezes, sei lá, num acidente de trânsito enquanto ele tava indo pra um compromisso profissional, né? Então, imagina, mano, você indo trabalhar, um bagulho que você nem queria fazer e você morrer, tá ligado? Trabalhando assim, né? Então, o Jesse, pelo menos, ele tava fazendo aquilo que ele queria, velho. Ele tava viajando, saiu, explorou, fez um monte de coisa, né? Então, de fato, é uma coisa arriscada mesmo, mas tudo é arriscado, velho. Você pode ter o trabalhinho que você tem ali que você detesta, amanhã você tem que ir presencial, você pode morrer, né? Memento Mori, você pode morrer indo pra esse lugar aí e você nem tá fazendo um negócio legal que você queria fazer, tá ligado? Nessa fase aí, é a fase mesmo que você não tem responsabilidade, você não tem mulher, você não tem filho, você não tem nada, você só tem você mesmo e essa fase aí de fazer as paradas muito doidas na vida. Porque depois você tem que pensar que a tua mentalidade vai mudar, tu vai começar a pensar em outras coisas na vida e isso aí tu vai deixar de lado. Então, eu fiz isso aí, não me arrependo, viajei por 10 anos na minha vida, cara. Pode imaginar alguém viajar 10 anos só com uma mochila, cara, minha mochila, que tinha 5 cuecas, 3 camisas e 2 shorts e uma baiana. Era tudo que eu tinha na minha mochila. 10 anos. Você que tá me ouvindo aí, que tá mais velho, se você pudesse reescrever a sua história, você gostaria de ter passado 10 anos viajando ou 10 anos fazendo o que você fez? Trabalhando de dia, estudando de noite, aguentando o chefe, tá ligado? Todo domingo à noite aquela tristeza. O que você queria? Diz pra mim eles comentarem. Eu não podia comprar nada, não podia comprar nada porque não cabia na mochila. Hoje em dia, eu tô muito mais diferente, mas a vida é assim. 10 anos viajando, agora fechamos essa porta de viagem e começamos a fazer outra parada que empolga pra caramba, também, que esse negócio de fazer terreno, cara, eu tô extremamente feliz, empolgado, mais feliz ainda porque viajar não tava me deixando mais tão empolgado assim, eu tô mais feliz ainda porque eu encontrei a... Isso é muito foda, velho, você poder fazer o que te empolga, sabe? Seu trabalho te empolga, amanhã vai ser um bom dia pra você. Você queria trabalhar amanhã mesmo, né? Principalmente falando isso aqui, porque é em trabalho presencial. A gente que trabalha remoto, pô, tá tranquilo, de boa, né? Você tá em casa, tá em algum lugar, se você quer viajar de semana, você viaja, né? Mas imagina você que vai trabalhar presencial amanhã, mas você queria fazer isso mesmo, né? Então, essa coisa que o Eliezer aqui tá nos trazendo, esse recado, né? De que você estar atento a esses sinais, mano, que tem coisas que a gente tá fazendo que a gente nem devia tá fazendo. Essa que é a verdade, né? A gente podia tá gastando esse tempo em viver coisas boas e, de repente, tendo sorte dessas coisas boas, a gente conseguir construir algo mais dentro dessa ideia do trabalho com propósito, né? Ou seja, o negócio, você não tá mais cabendo ali. Então, em vez de você ficar usando resiliência, tomando remédio, não sei o quê, não sei o quê, pra aguentar uma situação de vida ruim, você romper com aquilo que não te faz bem e buscar algo melhor, né? Algo que é arriscado, é, mas que vale a pena, que pelo menos o caminho ele vai valer a pena, né? Mais do que esse caminho dessa vida de só trabalhar e estudar e trabalhar e estudar e trabalhar. Alguma coisa que eu tô me deixando muito empolgado, então é uma coisa que deu certo, entendeu? É o que eu sempre falo também, é uma coisa que eu ouvi numa música. Olha só que letra chocante dessa música, o nome da música é É, Deus me proteja. Olha só, caminho se conhece andando, então vez em quando é bom se perder. Perdido fica perguntando, mas só procurando e acha sem saber. Agora presta atenção, perigo é se encontrar perdido, deixar sem ter sido, não olhar, não ver. Bom mesmo é ter sexto sentido, sair distraído, espalhar, bem querer. Ou seja, perigo é você se encontrar perdido, sem fazer nada na vida. Então o negócio mesmo é, eu tava meio perdido porque eu não tava gostando de viajar, tava tipo viajando mais pra fazer os vídeos, mais pela obrigação de fazer os vídeos, eu não acho isso legal, eu vou até ser honesto, se não... Mano, muito foda, velho, isso, mano. Quanto na nossa vida não é por plena obrigação, tá ligado? Qual o percentual, bicho? Eu não me usando aí dos seis anos de idade até quando eu fui trabalhar remoto, mais de oitenta por cento da minha vida eu tava fazendo aquilo que eu tinha que fazer, não o que eu queria fazer. Sabe? Até quando, velho? É só oitenta anos pra viver, né? Pra ficar só indo atrás de obrigação. Se eu fosse pra fazer os vídeos, eu não viajaria pra esses lugares, que eu viajei no último ano, inclusive. Hoje em dia, eu tô fazendo uma coisa que mesmo sempre se não fosse pra fazer vídeo, eu faria, que é fazer construção, construção, morar no terreno, fazer coisas ali na terra, é uma coisa incrível. Inclusive, longo prazo aí também, você vai saber que pode acontecer no mundo nesse mundo muito do que a gente tá vivendo, eu já tô fazendo aqui um abrigo ali, porque se tudo acabar aí, a gente tem o painel solar pra fazer energia, tem plantação pra fazer comida, tem negócio de furo de água pra furar água e ter a sua própria água, depender de ninguém, se aconteceu um apocalipse no mundo, eu que tava antigamente viajando, estaria ferrado, né? Porque passa aéreo fechado aí, tudo na merda aí, tudo acabar, todo mundo fica em casa, não teria nem em casa pra ficar, na pandemia aí eu fiquei totalmente na esquina aí, sem ter lugar pra ficar, sem pular de lugar pro outro, hoje em dia, se acontecer um apocalipse, uma pandemia, um negócio ruim no mundo, pronto, eu tô de volta, eu tô em casa, eu tô jogando videogame, jogando Rockets League, com a energia que vem do sol e a água que eu tô bebendo aqui, que tá vindo no furo do poço de água, incrível. Então, e isso aí também pras próximas gerações aí, esse trabalho que tá sendo feito aí vai durar aí pros próximos apocalipses que vão acontecer no mundo. Então, presta atenção nisso aí, rapaz. É isso que eu tinha pra dizer, viajar não faz mais sentido pra mim, isso não quer dizer que minha vida tá sem sentido, minha vida tá com muito mais sentido ainda porque eu fecho essa porta se eu tiver audácia, coragem de fechar a porta pra viagem e assim outra porta se abriu e eu tô muito feliz de entrar nessa porta aí com a porta de soco na cara. Então, é isso aí, cara. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você assistiu até o final, presta atenção aqui no link aqui na descrição tem a minha newsletter. Eu tenho a minha newsletter chamada Creative Business que é sobre criação de conteúdo. Eu crio conteúdo aí há anos da minha vida, praticamente junto com quando eu comecei a viajar eu comecei a criar conteúdo e eu tenho me adaptado em meu conteúdo independente de estar viajando ou de não estar viajando nessa fase agora que eu não tô viajando tô fazendo outras prazes na minha vida o conteúdo continua interessante e as views das pessoas continuam gostando. Então, é uma coisa que eu vi que eu tenho conhecimento sobre isso e eu consigo compartilhar com vocês de graça através dos e-mails na newsletter que é toda segunda-feira às 8 horas da manhã você se inscreve de graça e você recebe conhecimentos incríveis dessa toda a minha trajetória de criação de conteúdo e também criar conteúdo hoje em dia é uma coisa que é muito além de ser um youtuberzinho igual as pessoas veem é uma profissão séria que muita gente consegue ganhar dinheiro mesmo com canais extremamente pequenos extremamente nichados e que você gostando se dedicando é uma profissão séria ruim, mano não tem graça tem que ser uma profissão divertida é um trabalho que é o melhor trabalho do mundo eu mesmo mudei muitas coisas na minha vida nos últimos 10 anos mudei de lugar mudei de estilo de viagem mudei de coisas que eu faço porém continuo postando no YouTube mesmo que às vezes menos com menos frequência mas continuo postando no YouTube porque é uma coisa que eu gosto muito acredito pra caramba que daqui 10 anos eu vou continuar fazendo vídeo no YouTube que é uma coisa que eu amo fazer então se você estiver interessado em ser criador de conteúdo em ter conhecimento sobre como criar conteúdo fazer bons conteúdos na internet a newsletter tá aí na descrição do vídeo até mais isso aí, mano vou me inscrever nessa newsletter aí pra aprender mais, né? e inclusive, mano vamos falar o seguinte, cara trazendo aqui pra vocês um patrocinador do canal Samuel Tessaro olha só o que ele diz aqui na bio dele tem tudo a ver com criação de conteúdo, hein? faltam conteúdos autênticos, ó cansei de ver gente vendendo promessas vazias aqui eu falo de produtividade desenvolvimento pessoal do jeito que é sem fantasias então falou de você ter uma vida legal você fazer as coisas que você quer você vai precisar dessas habilidades de produtividade desenvolvimento pessoal uma parte muito importante do desenvolvimento pessoal é justamente a parte do autoconhecimento você saber quem você é você ter essa autoreflexão, né? você se conhecer melhor e pra isso o Samuel Tessaro aqui ele tá com os conteúdos muito bons aí pra você poder se desenvolver nessa área tá certo? eu vou deixar até um card que tá aqui embaixo pra você poder puxar essa parte aqui esse vídeo aqui é perfeito pra você assistir na sequência dele você precisa de uma decisão cara é isso que você precisa na sua vida tomar uma decisão porque provavelmente hoje domingo é o melhor dia pra fazer essa reflexão que amanhã é segunda mas o segundo é o dia da tristeza do trabalhador então você tem que tomar a decisão é a partir do autoconhecimento toda essa jornada pra você poder construir pra gente todo mundo a gente chegar no nível do Eliezer a gente poder enjoar de viajar sabe? a gente que não enjoou ainda de uma carreira de uma profissão de uma coisa assim imagina a pessoa que trabalha presencial estuda presencial cara pensa bem pra que você tá fazendo isso com a sua vida tá ligado? então se desenvolva o link tá aqui embaixo pra você que tá vendo no card quem tá vendo ao vivo aí não tem esse link né mas enfim basicamente é isso clica lá vai lá acompanhar o conteúdo do Samuel Tessaro vai te dar uns insights muito valiosos aí pra te ajudar tchau tchau